Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha fotografia podia mudar minha vida Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega E se ficar o bicho come E sempre foi assim, desde que eu era criança É isso aí, rapaziada Esse é o pozo da CDD, a loucidade de Deus Me liga Presta atenção Vamos, irmão Deixa comigo Sou morador da favela Também sou filho de Deus Não sou de chorar mazelas, mas meu amor perdeu Sou operário da vida Da vida que Deus me deu Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu João José Jesus Mané Tião Ele é Jambô, mené Bora, moleque, escolhe Isso aí Fora, amigo No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Quando lá Não teme Ele é Maravilha Não teme Entre isso Carja Eu 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 Dê Eu 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 O que é isso? O que é isso?